Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês duas suculentas que eu ganhei e também uma comprinha que eu fiz. Então vem comigo. Olhem só que lindas essas duas suculentas verdinhas. Estou apaixonada. Foi a Vilma quem me deu. Ela fez mudinha para mim das matrizes dela e eu estou super feliz. Olha só, essa daqui eu ainda não sei a ideia certinho, mas eu acho que é uma crássula, se eu não me engano. Ela é daquelas que ficam, né, as folhinhas, por exemplo, para cá, para cá, para cá e para cá. Tipo, elas não ficam em formato de uma roseta certinha. Ela fica todas as folhinhas em ordem certinha, sabe? Bem retinha e super bonita. Ela está bem verdinha, está super bonita. Quando ela trouxe aqui para mim, eu achava que a mudinha tinha pegado, porém, quando eu fui tirar, né, para ver se tinha raízes, ela estava podre. Então o que eu fiz? Cortei e passei canela. E daí eu plantei aqui novamente. Esses dias eu fui olhar e já tinha raizinha. Então eu coloquei essas pedrinhas aqui para facilitar na hora que eu for regar, né, por causa que daí a plantinha não sai do lugar, porque ela ainda não tem raiz para ficar bem firme no vazinho. Aí eu também ganhei essa daqui, olha, que ela é uma que eu acho que fica gigante. Eu ainda não sei a ID dela. Se vocês souberem, por favor, deixem aí na descrição para mim. Eu vou tentar procurar aqui uma claridade melhor, ó, para estar mostrando para vocês. Olha só que linda que ela é. Ela é uma muda pequena, então não dá ainda para saber certinho a ID, mas as folhinhas dela é bem verdinha, super firminha. Olha que lindas. E ela é muito bonita. Ela é uma muda jovem e já está com as folhas super grandinhas. A Vilma tem essa daqui, que é a planta matriz, que ela está bem grandona e ela tem as folhas muito grandes, muito bonitas. Eu até achei que era pálida, mas eu não tenho certeza se é pálida. Aí aqui também tem essa mudinha de Francisco Baldi, que ela parece que vai ser uma mudinha cristata. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu ficaria muito feliz se ela fosse uma mudinha cristata. Porque até agora, de mudinha cristata, eu só tenho mesmo o rabo de sereia. Mas eu estou apaixonada nessa mudinha. Então, se vocês souberem a ID dessa suculenta ou dessa outra aqui, por favor, deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou estar agradecendo muito, muito, muito mesmo. E essa daqui foi a mudinha que eu adquiri recentemente. Era pra ter mostrado já pra vocês, porém não tive tempo de gravar o vídeo, mas estou mostrando agora. Eu comprei ela semana passada, paguei R$10,00 no viveiro Dona Flor. E ela é uma mudinha super linda. Essa daqui é a orelha de gato, olha, está em um vazinho médio. Médio não, né gente? É pequeno, um vazinho pequeno. Não é aquele extremamente pequenininho, mas também não é o 11. Eu acho que deve ser menos do 11. E olha só que linda que é. Eu tenho essa outra aqui. Eu achava que era igual, mas depois eu percebi que a folha dessa já cresce mais comprida e é mais alaranjadinha. Aí eu fui pesquisar e apareceu que essa daqui é a orelha de gato ou a orelha de lebre. E essa outra aqui eu comprei é a orelha de gato. Então eu espero que elas realmente sejam diferentes, porque depois que eu comprei eu até fiquei com medo de serem igual. Mas creio eu que não, olhem só. Elas são bem diferentes. Essa daqui está um pouco suja, mas ela é bem branquinha. Mas aí como lá tem piso de chão, de terra, então quando venta acaba sujando as plantinhas. Mas olha só que linda que ela é. Agora eu vou estar mostrando pra vocês. Eu vou estar fazendo aqui meu arranjo, aqui no banco mesmo. Então olhem só. Tenho essa mini jardineira ou floreira, do jeito que vocês quiserem chamar. Já coloquei aqui meu substrato, já preparei ele. Eu preparo meu substrato bem simples mesmo. Eu só coloco substrato e a terrinha orgânica que tem aqui em casa. E já está pronto o meu substrato. Eu não uso muita coisa e nas minhas suculentas dão super bem. Aqui tem as plantinhas que eu vou colocar. São plantinhas que eu cuido na sombra. Tem essa daqui que eu sempre esqueço a Aideira, até pra mim ter pesquisado antes do vídeo, mas eu me esqueci. Eu chamo ela de zebrinha. É uma suculenta. Eu não sei se ela é da família das Haorti, mas depois eu vou estar pesquisando e vou estar deixando aí na tela pra vocês. Olha só, ela é muito lindinha. E tem também essa daqui que eu não sabia, a Aideira, e eu estava pesquisando e apareceu o nome dela como Bromélia. Olha só, não sei se é uma Bromélia mesmo, mas eu acho que é. Olha só que linda. Então eu vou plantar as duas juntas, porque eu cultivo essa daqui também na sombra, na meia sombra. Eu cultivava ela no sol, só que ela estava ficando com as folhas bem amareladas, não crescia, não ia pra frente, não se desenvolvia. Ficava só com as mesmas folhinhas, então depois que eu coloquei na sombra, ela está ficando bem bonita. Então eu vou estar plantando as duas nessa mini jardineira. E olha só que linda que fica, né, meus amores? Também quero mostrar pra vocês que eu já colhi ontem mais folhinhas. Folhinhas da Fantôme, tem folhinhas da Carnicolor, aqui tem folhinhas da Croma, várias folhinhas, porque eu estou fazendo várias mudinhas de suculenta e quero mostrar pra vocês. Olha só, meus amores, aqui na minha prateleira está sendo o meu berçário, mudinha, um monte de coisa. Aqui como vocês podem ver, olha, tem todas as meninas que eu cultivo a meia sombra. Aqui só pega o solzinho da tarde e elas estão amando, estão super bonitas. Aqui está o arranjo do vídeo passado, está aqui por conta que está na adaptação, né? E daí daqui uns tempos eu vou colocar lá na mesa e mostro pra vocês. E aqui eu quero estar mostrando pra vocês, pra quem assistiu aquele vídeo que eu colhi as folhinhas de suculenta e dou dicas de como multiplicar suculentas, vocês vão estar entendendo o que eu estou falando. Mas pra você que ainda não assistiu, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Então passa lá e deixa o seu like. E olha só, meus amores, todas as mudinhas que eu tirei, elas já estão muito bonitas, já estão todas brotando. Olha só, dos dois, berçário. Aqui tem das minhas Super Boom, eu acho que eu não falei pra vocês, mas eu perdi ela. Ela pegou o sol, eu esqueci ela na mesa de suculentas onde pega o sol da tarde. E ela acabou melando, não sei porquê, porque ela já estava acostumada. Eu acho que o sol foi muito quente, mas aqui tem duas folhinhas dela, está brotando, eu estou muito feliz. Aqui tem várias folhinhas, tem folhinhas da... Ai meu Deus, esqueci o nome agora. Da Cedum Bronze, tem da Fantôme, tem essa daqui que eu esqueço o nome, eu acho que é Fred Ives, eu não sei falar direito. Aqui tem da Black Prince, tem algumas da Paraguainse, dessas duas aqui é da Diamante, tem também da Francisco Baldi. Ai aqui são as mudinhas da minha maravilhosa pele, que eu amo demais. Olha só, tem três mudinhas aqui, só que cada folhinha tem mais de uma mudinha. Também tem essa daqui que está super grande, está crescendo bastante, está se desenvolvendo muito, muito mesmo. E daí, aqui tem essa outra aqui, olha só. Essas aqui tem várias folhinhas que eu ganhei da minha prima, a suculenta, porém ela apodreceu. E daí eu coloquei as folhinhas dela todas aqui, eu nem reguei ainda, porque eu estou com medo de apodrecer. Como ela ainda tem aqui a folhinha, né, não precisa estar regando. Aí aqui tem mudinha da Patinha de Urso, tem mudinhas da Carnicolor, do Cedum Brasil, tem mudinha dessa daqui, olha só que linda. Aí esse cacto aqui eu vou também fazer o replante dele, já para pegar o vasinho e plantar outra mudinha de suculenta. Tem paraguaiense, tem mudinha de cacto, tem esse daqui que é tão bonitinho, eu não sei o nome dele. Então tem várias mudinhas aqui. Então agora, meus amores, eu vou plantar aqui essas mudinhas. Eu não vou plantar com vocês, porque como eu ainda não tenho triplé nem nada, eu não consigo estar plantando e gravando para vocês. Porque eu preciso das duas mãos para estar plantando. E daí gravando fica difícil, mas eu vou plantar aqui para vocês, tá? E daí eu volto com vocês, já tudo plantadinho, bonitinho. Olha só, meus amores, como que ficou meu arranjo, né? Por conta das mudinhas ainda serem pequenas, ficou assim. Então ficou a bromélia aqui no cantinho. Não ia colocar, mas coloquei uma mudinha dessa daqui. Eu sempre esqueço o nome, mas eu acho que é Graptopetra McDougallie. E também tem essa daqui que eu tinha falado para vocês que eu ia colocar. Agora eu vou colocar umas pedrinhas para ficar bem bonitinho. Olha só, meus amores, que gracinha que ficou esse arranjo. Tá muito bonito. Logo, logo essas suculentas aqui vão crescer e vai ficar super linda. Então, meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Um beijão e tchau, tchau!